Bem amigo do YouTube, amante e apaixonado por tarim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda para o canal Atitude Digital do Criatório Aguiar. Hoje, sábado 20 de junho de 2020, o Criatório Aguiar está mostrando mais uns filhotes que estão nascendo hoje no seu plantel, ok? Essa linda mãe está aqui, né? Ela vai alimentar os filhotes e ela está alimentando super bem. Mesmo assim, eu tenho que ficar verificando. E você, amigo iniciante no tarim, que tem uma filhota que está reproduzida pela primeira vez, fique de observação quando ela tirar os filhotes. Se você perceber que ela está sempre em cima dos filhotes, sem sair para pegar comida, você precisa tirar a gaiola do lugar e forçar a saída dela para que ela vá se alimentar, pegar a comida no coço para alimentar os seus filhotes. Aqui no Criatório Aguiar, essa linda mãe, ela está alimentando sem precisar que eu faça esse manejo. mesmo assim, eu fico de observação, fico observando se ela realmente está alimentando. O Criatório Aguiar aproveita para agradecer e pedir mais uma vez para que você se inscreva no canal, dê like e interaja no canal Atitude Digital do Criatório Aguiar. Veja lá, peça atenção, olha lá, isso é muito importante, ok? Olha que coisa linda, ela está alimentando seus filhotes, isso é muito importante para que os filhotes cresçam com bastante saúde. Aqui no Criatório Aguiar, eu fico de observação, verificando se realmente ela está alimentando. Neste caso, não precisa que eu fique preocupado com esses filhotes, apenas eu vou servir as comidas para que ela alimente muito bem os seus filhotes, ok? Então, eu mais uma vez estou mostrando aqui a maneira correta, o procedimento para que você tenha sucesso na sua criação e na sua reprodução de filhotes, beleza? Veja bem que a mãe está alimentando os filhotes que nasceram hoje, 20 de junho, sábado de 2020. Olha que coisa linda, maravilhosa, essa linda mãe, que tem vídeo dela aí, com 5 ovinhos. Eu mostrei que ela estava com 5 ovinhos, e dos 5 ovinhos, até o momento, nasceram 4. E ela está alimentando muito bem os seus filhotes. Olha aí que coisa maravilhosa, tá? Eles nasceram hoje, sábado, 20 de junho de 2020. E o criatório de A está mostrando para você que linda mãe, ela de primeira viagem, está criando pela primeira vez, alimentando muito bem com a farinhada de ovo caseira, ok? Olha só que coisa maravilhosa, aqui nós temos Veja bem aí, amigo, né? A comida a qual eu ofereço aqui para a mãe levar para os filhotes, ok? Presta atenção que ela, o que ela está pegando agora no momento, é a perila branca, ok? Aqui no momento, eu coloquei para ela, a perila branca, veja bem aí, ok? A farinhada branca, ou canarita em algum lugar, aqui ao meio, a farinhada de ovo caseira, E aqui do lado, eu coloquei a chia. Olha que ela passa em todos os potinhos, e pega um pouco das comidas para alimentar os seus filhotes. Isso é muito importante, né? Daqui um pouco ela vai levar a comida para oferecer. Lá, veja bem, já está lá, já está querendo alimentar os filhotes com essa nova comida que eu servi para ela. Por exemplo, ela vai começar, olha lá, está alimentando aí, tá? Então, é muito importante que você ofereça algumas opções de alimentação para a mãe levar para os filhotes, ok? Neste caso aqui, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que ela está alimentando muito bem os seus filhotes, beleza? Ela é marinheira de primeira viagem, é a primeira vez que está reproduzindo, mas está muito bem. Vem aqui, olha, deixa atenção, ok? Pega um pouco da pereira branca, ok? Em seguida, essa é uma farinhada branca, aí no potezinho azul, né? Veja que ela agora está pegando aqui a chia, ok? Então, assim, de todas essas alimentação ou cimento que eu estou oferecendo aqui para ela, ela pega de tudo, ela pega um pouquinho, ok? E o importante é você perceber que ela está levando essa comida para os filhotes. Essa filhotona aqui já pegou aqui as comidas, olha só, agora voltou, pegou um pouco de pereira branca, Ela vai, mais uma vez, pegar mais um pouco aqui, para levar para os seus filhotes, beleza? Então, hoje, o criatório aguiar está, mais uma vez, aumentando a sua família. Olha aí, observe toda a alimentação que eu ofereço aqui no meu criatório, para que você também ofereça aí no seu plantel, beleza? É uma linda mãe, primeira viagem, né? Primeira vez que ela está se reproduzindo, né? Uma ancestral, no momento ela está pegando aqui a chia, né? E é isso, o criatório aguiar, quero agradecer a todos que estão dando like, interagindo com o canal, participando. Muito obrigado, né? A todo inscrito e não inscrito no canal. Hoje, 20 de junho de 2020, mais uma vez, filhotes vão nascendo aqui, ok? Ok, estamos de volta para mostrar mais uma vez a sua, essa linda mãe ancestral, que está alimentando seus filhotes, que nasceram hoje, sábado, 20 de junho de 2020, ok? No criatório aguiar, olha só que maravilha, essa linda mãe aqui, ela colocou 5 ovinhos. Ela está se alimentando, ela vem, pega o alimento aqui, ok? E em seguida, ela leva para os seus filhotes. Você, amigo e amiga que está começando agora, eu sempre estou aconselhando, principalmente quando a sua fêmea está reproduzindo pela primeira vez, você, você, é, observe, que acontece muito isso, nos tarim, eles, de uma certa forma, tentaram, de uma certa forma, tentaram proteger os seus filhotes, e aí acaba nem saindo do ninho para pegar comida para alimentar os filhotes. Aqui no criatório aguiar, essa daqui está perfeita, veja que todos os filhotes estão ali com papinhos cheios, estão sendo alimentados, primeiro dia de vida, que todos os filhotes estão ali com a sua fêmea,